A Misericórdia A Misericórdia O nosso Deus que nos traz a paz Venham com os todos para celebrar Venham com os todos para celebrar A Misericórdia de Deus neste lugar A Misericórdia de Deus neste lugar O meu irmão, a gente se encontrar No amor de Deus para partilhar Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Por sua vontade, seu imenso amor Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor Por sua vontade, seu imenso amor Venham com os todos para celebrar Venham com os todos para celebrar A Misericórdia de Deus neste lugar A Misericórdia de Deus neste lugar Quem vai presidir hoje a celebração É o Frei Cláudio de Recife, mora no Pina Lá no convento de São Félix Cuida também das obras do Frei Zalião Também vão celebrar conosco Nosso parvo, Padre Cícero José Padre Frei Hélio de Caruaru Também Capuchinho Padre Paulo de Presidente Dutras Padre Agostinho, nosso irmão que está sempre conosco Padre Hélio Ah, já falei Padre Toninho Padre Pereira Nosso irmão Salesiano Padre João Carlos Nosso querido Padre Cicínio Aqui também nosso irmão de fraternidade O Diácono Permanente Belarmino de Guarapira Na Paraíba E também o nosso Diácono Francisco Então, vamos Já falei Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Que a Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O Amor do Pai E a Comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos é o Nino Amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs Sejamos todos bem-vindos Bem-vindas Em mais uma celebração No dia 20 Em memória Do nosso querido Padre Cícero Romão Batista E para bem celebrarmos Vamos fazer o nosso exame de consciência Um instantezinho de silêncio